Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Raíssa. E público super jovem, vamos gravar uma gameplay aqui que dá susto. Um jogo de babá, professora, que todo mundo gosta. A Raíssa me chamou pra gravar aqui porque eu sei inglês. Sai daqui! Bom, como vocês já sabem, a gente tem um novo filme que foi lançado. O Lucas, né, tem duas babás muito esquisitas. Por isso que a gente tá gravando essa gameplay aqui com vocês. E às vezes vai aparecer essas babás aqui dando susto na gente. No meio do jogo que dá susto. No meio do jogo que também dá susto. Vamos ver o que vai acontecer. Fica tranquila que eu vou traduzir pra você em inglês. Ah, claro! Ok? I speak espanhol, ok? É brincadeira, gente. Ela que sabe inglês, ela vai ter que traduzir o jogo pra mim. Só por isso. Vamos começar. Por isso que eu chamei ela, senão nem ia precisar. Ah, você parece. Bom, vamos começar o jogo aqui. A gente tem que encontrar a joeira. Gente, o que que é isso? Tem uma babá. Olha ali, olha ali, filma ali. Tem uma babá jogada aqui no chão, gente. O que tá acontecendo? Sai daqui, babá! Sai, eu só senti um babão na minha perna. Muito bem, gente. A nossa gameplay vai começar. Olha, já tá escrito em inglês aqui. Fim de mouse trap and place in on the... The books on the table. O que que quer dizer? Você que sabe traduzir tudo em inglês e tal. Tá dizendo que tem que pegar uma mesa, encontrar um mouse e colocar um rato. Não. Não é isso? É o quê? Tem que pegar ratoeiro e colocar em cima da mesa. Então essa é a nossa primeira missão. Ai, vai ser isso o vídeo todo. Não tô acreditando. Ele sai daqui! Bom, se você aí de casa já assistiu o nosso filme Lucas Neto em Uma Babá Muito Esquisita, se preparem porque o 2 tá melhor ainda. Vocês já podem assistir esse filme hoje no NetNow e em todas as plataformas digitais. Bom, vamos nessa. Primeira missão. Que isso? Essa é a professora babá malvada? Que teatro lindo. Ela pegou um jornal e esse aqui sou eu, hein? O que que é pra fazer mesmo? Não. Não sai daqui, Babá! O jogo nem começou, deixa a gente jogar! Olha, se a gente pegar desse aqui, ó. Ah, tá no tutorial do jogo. Peguei uma ratoeira. Ah, tem que colocar a ratoeira em cima da mesa. Mas a babá não pode ver a gente, né? Não. Ih, mas eu quero que ela me veja. Ah, mas aí a gente não ganha, né, Lucas? Coloquei. Vai, corre! Corre! Porque, por quê? Porque senão ela vai encontrar a gente! Tá bem, corri. Ai. Vocês têm medo de babá? Para de fazer esses negócios! Gente, essas babás são insuportáveis. Eu vou tirar do próximo filme. Ai, eu peguei! Eita, ela se machucou! Eu? Eita! O que que ela fez? Cortou os dedinhos? Ela colocou o dedinho da ratoeira. Ah, a gente trouxou o babá. É isso que eu vou fazer por vocês, tá? É! Vou colocar a ratoeira no dedo de vocês! De novo? Ah, foi no pé daquela vez. Caramba, pior que tem uma cena que a gente coloca a ratoeira nas babás. Mostra essa cena aí no filme. Ai! 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 Aí! Vocês não acharam que ia ser tão fácil assim? Vocês já jogaram queimado? Nem pense nisso! Nem pense nisso! Eu quero jogar, eu sou ótima, não vi nada! Jureta! Jureta, agora não! Vamos jogar agora! Jureta, não! Sim, sim! Agora lá! Ai! 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 Muito bem, gente. Vamos para a segunda missão desse jogo da Babá. Antes de eu traduzir aqui para vocês, eu quero fazer o desafio do like. Deixa um like. Cinco segundos para vocês deixarem um like no vídeo aqui agora. Um, dois, três, três e meio, quatro, dois, sete, vinte e seis, cinco. Acabou o tempo. Quem deixou o like, deixou. Quem não deixou, deixa agora, né? Boa. Bom, vamos lá. A próxima missão é... Let's serve up some travel by running me to breakfasts. Ele está falando chinês? Essa aqui tu conhece, não conhece? Break fast é café da manhã. Claro, né? O que é para fazer? A gente vai estragar o café da manhã dela. Eita, vamos trojar essa Babá. Olha, é sucrilhos. É, com ketchup. Está tendo ketchup ali? Que cojo! Tá, ela está indo botar o cereal para comer. Gente, estou com pena da Babá. Nada, é você que está fazendo. Para, não, não vai sujar. Não estou isso, não. Vai estragar no chão, né? Gente, ela ia estourar o negócio de confete. Ela ia estourar o negócio de confete. Falhou. Não estou isso, não. Vai sujar tudo, Babá. Bom, olha só. Posso começar? Vai. Eu tenho que... Eu tenho que... Você tem que abrir a loja para encontrar alguma coisa que você possa abrir. É isso aqui? Uhum. Agora vai ser o outro. Caramba, eu sou um vândalo nesse jogo. Gente, então ela é boazinha. Eu que sou malvado, né? É o que parece. Ela não fez nada até agora. Ela não fez nada. A gente quer ficar translando ela. Abre aí. Vai. Cadê a Babá? Tem que colocar alguma coisa no café dela que seja ruim. Mas cadê ela? Tem que chacuzinha. Achei esse jogo chato. Ah, eu vou fazer o jogo chato. Você vai ver só que eu vou pegar o café da manhã de vocês também e vou colocar isso aqui. Ah, isso é propício. Ih, a Babá. É o salsicha. É o salsicha. É o salsicha. Salsichão. É o salsicha. Ah, Babá. A Babá está aqui. Quer jogar também? Ela quer jogar também. Olha ela aqui, ela aqui, ela aqui. Olha ela aqui, gente. Tem que ir na cozinha, Luiz. Você tem que descer. Ela está lá embaixo. Espera aí. Mas cuidado, ela não te vê. Exato, ela não pode me ver. Tem tempo. Eita. Ai, faltou 55 minutos. Raíssa, tem tempo. Desce, não sei, vai por trás dela. Não é... Eita! Ai, ela me viu? Ela te viu, ela subiu. Se ela subia de cada... Não, ela está... Cadê ela? Ela está no sofá, está dando a volta. Ah, tchau, Babá. Fui. Ela me pegou. Eu não acredito nisso, cara. Ai, eu te falei que era uma imagem. Ai, não. O que eu não fiz? Ela me pegou. Te pegou. Acabou. Ah, eu não acredito nisso, cara. Eu te falei que era uma imagem. Isso é difícil. Deu o olho. Tudo bem. E eu, hein? Não, eu gostei, todas as princesas! Gente, vocês não querem ser. Que legal, que legal. Sai daqui! Volta pro filme, vai! O que você vê? Eu tô fazendo, gente. Ah, não acredito nisso, cara. Vamos voltar aqui pra missão do café da manhã. Vamos. Nossa, eu tô cheio de... Se você aí de casa ainda não assistiu o nosso filme, Luca já tem dois babás muito esquisitas, eu vou explicar a história. Essas duas babás aqui, ó, apareçam aqui. Essas duas coisas lindas aqui resolveram invadir a minha casa e da Gi. Porque a gente descobriu que os nossos pais são espiões secretos e guardam um diamante. O diamante mais valioso do mundo. Aí elas entraram na nossa casa pra roubar esse diamante. Mas se deram mal no final. Sai, já foi. A culpa não é nossa que você guarda um diamante em casa. Ai, eu... Ai, eu... Ai, eu... Ai, eu... Ai, eu... Vai, vamos pra essa missão aqui agora. Não, 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 não. Ela tá sentada. Gente, é muito difícil jogar esse jogo. Não, você não sabe, né? Que isso, já tô... Ih, ela tá... Cadê ela? Desculpa, desculpa, amiga, 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 amiga. Ai, desculpa! Calma, calma que eu vou de bláster. Gente, perdi de novo. Acho que eu não sou muito bom nesse jogo, não. Não, eu tenho que ir. Tudo bem. Mais uma chance pra mim, pessoal. Preciso passar dessa fase. O problema é que a gente não sabe nem onde é que tá... A cozinha. A gente não tinha que... Os babais tão passando o limite. Eu vou demitir todo mundo dessa empresa aqui. Com isso, tá passando o jogo do Paris Saint-Germain em Bairro de Munique. Eu não posso assistir. Vai, Neymar! Vamos lá. Próxima fase. Agora eu vou passar. Acredita em mim? Fala, eu confio em você em inglês. I trust you. I trust you. I trust you. I trust you. Com essa animação. Eu não acredito, né? Com essa animação. Olha, vamos ver onde é que é a saída. Gente, quem é que colocou? O que é isso? Chuva de bichão de pelúcia. Ah, quase tiraram a minha coroa. Fiquei um pouquinho. Vai. Vai. Chega, cansei. Abri o portão. Tu tá com... Abri o portão. É. Bora. A gente tem que achar a cozinha. O problema é que eu não conheço o mapa. Meu Deus. Gente. Como é que eu abro? Tá na casa. Pega lá aquele negócio que você pegou no... Então, mas não tem. Não? Não. Não, aqui do... Ué? Aqui, ó. Tá aqui? Não? Tem que comprar. Não vai ter que é meu dinheiro. Ah! O jogo que é meu dinheiro. Cadê o negócio que eu comprei, gente? E agora? Não tá pra lá, não? Pro outro lado? Não tem. Como é que... E eu quero entrar na casa da veinha aqui. Não tô conseguindo. Eu acho que eu venho mais pra lá. Não tá. Sumiu do inventário. Não. Tá. O jogo vai me obrigar a comprar o negócio, gente. Gente. Tem que comprar moeda. Tá pensando o quê? Ou você pode ver um vídeo e ganhar sem comprar moeda. Gente. O jogo tá me obrigando a comprar. Já voltamos. Parece muito like. Vai. Comprei. Me quero ver se não funcionar. Pelo amor de Deus. Oh, oh, oh. Não tá funcionando, Raíssa. Raíssa, não tá funcionando, Raíssa. Cara, eu comprei o negócio à toa. Gente, o que que tá escrito aqui? Nada? Não, não tem nada. Oh, tá escrito aqui, ó. Use. Use quei. Que isso? Ah, não! Ih, amarrou teu cadastro. Ai, como é que eu pus fora? Tá dando o que você já usou, eu. Opa. Ah, boa. Cuidado. Opa, tem uma armadilha aqui. Cadê a babá? Vamos pro outro lado, que ela tava desse lado aqui. Sim, mas vamos achar a cozinha. Ela já tá correndo atrás de mim. Olha lá, ela já tá correndo atrás de mim, Raíssa. Ah, Lucas! Assim que a gente vai perder de novo. Ela já tá correndo atrás de mim. Ah, não! Entra, entra, entra. Entra, entra. Entra, Lucas. Entra, entra. É isso que vocês fazem com a gente A gente faz muito pior Até parece Até parece Pega o balde, Zureta Para, eu venho, sai daqui, chega Gente, não tô conseguindo jogar o jogo Ai, de novo, essa Essa velhinha botando o café da manhã lá Talvez não mostre onde tem a entrada da cozinha agora Não mostra Ó, eu lembro de ver essas janelas Vamos lá Eu perdi o... Uma ferramenta Toda vez que você entra, você tem que comprar de novo Ah, não, aí não jogo Aí vai acabar o jogo Gente, eu vou ter que comprar de novo, é sério isso? Caramba, cara Tu tá rindo porque não é teu dinheiro, né? Não fui eu que me dei de jogar Caramba Eu sou apenas uma tradutora E você vai ter que me pagar depois Eu sou apenas uma tradutora E você vai ter que me pagar depois Quê? Eu não tô aqui agora Gente, todo mundo tem meu dinheiro Pra cá Olha só, eu vou embora Eu não tô mais assustando vocês Vocês não estão Eu vou embora Sai daqui Ai, tá cheio de tudo Toma, moço, raiz e salsicha Perdeu mesmo, salsicha Vem, agora eu vou entrar na cozinha Acho que é aqui Não, você entra lá no mesmo lugar Vai, entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Fecha a porta, fecha a porta, salsicha Vai daí, garoto Sai daí Ai, eu abri Meu Deus, eu tô de força Sai daí, isso Fica aí enquanto ela passa Não vem na cozinha não, por favor Ela vai passar direto Ela vai passar direto, Raíssa Acho que ela vai, peraí que ela tá ali no quarto Ai, ela vai passar direto Não entra não Ai, ele entrou Ela não me viu Ela subiu Ela subiu Vai lá, vai Ela não me viu, ela não me viu Ela subiu Vai, Lucas Cadê o cereal dela? Vai, que na mesa Isso, vai Do outro lado da mesa Estou tentando, salsicha Estou tentando Ai, eu tô agulhando Consegui, consegui, consegui Cadê ela, cadê ela? Ela tá correndo pra algum lugar Ela não te viu Gente, eu consegui, não consegui? Eu acho que consegui Agora corre Acho que nós não iam ter acabado Não, eu já consegui Eu tenho que correr agora Tô em sal, olha Ai Acho que você pegou a caneca Você não botou o sal Botei Isso, agora foi Viu, a gente tá Meu Deus Agora que eu vi Ai, que horror Que horror Agora tem que correr pra fora Mas ela tá na sala, Raíssa Vai, corre, corre, corre Não Eu tentei A culpa vai te pegar Sai daqui, Jacarosa Gente, eu só tô preocupado com as 100 moedas que eu vou perder agora na próxima partida Mas eu vou ter que fazer de novo, Raíssa Caramba Não vai dar, vai dar mais duas missões e acabou o dinheiro, tá? Uma gameplay inteira pra passar da segunda fase É, porque também esses zumbis aí tão assustando a gente Você me chamou de quê? Zzzz Zzzzzzt Zzzz Zzzz Bala Bomba Zru Z väl Tá no meio Ô no meio Hala no meio Ela fica imitando o lombo no filme todo, gente Vai Caramba, olha o capacete da Aventureira Rosa ali Eu quero jogar Zuleca Ah cara, ela vai eu gastar mais dinheiro Sério, o jogo tá acabando com o meu dinheiro, Raíssa Cadê ela? Só quem tá perdendo é você Vai, vamos lá na cozinha rápido Vai, pra cá logo Vamos aproveitar que ela sentou Ela tá sentada Ela tá sentada fazendo o que, gente? Pra você entrar Isso tá bem aqui direto no negócio Peguei o sal Joguei o sal E ela tá levantando Mas ela não vai me pegar Corre, corre, corre Ah, não é possível Não é possível Dessa vez ela não me pega Ah não, não, não Cara, eu vou quebrar esse iPad Me dá esse ursinho aqui Quebra, quebra iPad que eu volto pra sua mãe Quebra Gente, eu sou muito ruim nesse jogo Já deu pra perceber, né? Se você sabe jogar esse jogo melhor do que eu Deixa um like aí Pra eu saber quantas pessoas jogam mais do que eu esse jogo Quero ver todo mundo comentando que tá na fase 500 e o Lucas na 2 Ah, tudo bem Eu vou gravar 50 gameplays desse jogo aqui sem essa... Sem essas babás aqui Vou gravar 100 gameplays aqui até conseguir zerar esse jogo Se vocês acham que a Raíssa Profissa perdeu e virou salsicha Deixem um like no episódio Deixa um like aí Agora todo mundo vai deixar Ai, salsichão É o que? Nada Ah, salsichão Ah, salsichão Ah, salsichão Ah, salsichão Ih, tem que comprar energia Acabou a energia Ai, tá me obrigando a comprar energia Não é possível Sim Agora você já comprou a energia Caraca, mas eu já comprei muita energia Cadê meus negócios? Já foi, já apareceu Vai pro lado Agora você tem que comprar o negócio de novo Caramba, o jogo tá me obrigando a gastar todo o meu dinheiro, Raíssa Salsicha Ai, a babá já vai viver Pera aí, Lucas Ela vai sair da linda do negócio Meu Deus Meu Deus Tô tentando Ela tá vindo atrás de mim, Raíssa Olha isso Ai, agora desce a escada Vou descer e vou translar ela Vinga Ah, não, 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 não Pera aí, gente Ah, não, não Tira só, pera aí A boeira, não Pera aí, pera aí, pera aí Eu vou conseguir Não Eu vou conseguir agora fazer o bagulho no papel A gente tem raiva, tá salsichão Isso, faz nela Faz em não, não Fecha a porta Fechei Vai, 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 vai Pegou o ratoeira em tudo? Agora é só correr pra fora Vai, vai, vai Agora é só correr Ai, vencemos, Raíssa Mas eu agarrou aí de novo, eu vou logo Vencemos, Raíssa, vencemos Yeah, win Foi, foi Acho que a gente venceu Corrindo pra fora O que você tá dizendo, gente? Passa do portão Tá certo Eu tava falando pra você correr antes que ela te pegue Mas eu já corri Ih, achei que ela vai tomar o café Tem que esperar ela tomar o café Troslei 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 Toma tudo, vai Troslei Ai, não acredito nisso, gente Nossa, foi difícil Muito difícil Ainda mais com essa aqui, ó Aqui, ó Peguei Eu não tenho como continuar a jogar Porque eu vou ter que ir no banco Fazer um empréstimo Pra conseguir continuar jogando esse jogo E gastar o meu dinheiro Porque não tem mais dinheiro aqui Então eu vou fazer a parte 2 Em breve Se inscreve no canal aqui E deixa um like Se vocês querem a parte 2 Lembrando que o nosso filme Dois Babais Muitos Esquitetos Já saiu Tá lá no NetNow Nas outras plataformas digitais E vocês podem assistir A esse filme Hoje com a família de vocês Muito bem Eu sou o Lucas Salsicha se despeje da galera Muito bem Eu sou a Alissa E eu sou a Alejandra E eu sou a Zureta E a gente espera vocês No próximo vídeo Valeu Parte 2, hein Vai ter a parte 2 Só deixar o like aí Vai embora daqui Vai, vai Senão vou chamar o grupo Que é grande espionja Pra entender vocês, hein Vamos no banco fazer o empréstimo Eu tenho que amarrar o primeiro, né Tá Vou pegar o ketchup Pra salsicha Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostre a Lucas Tum Pros seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Tum 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 Pardon Tum 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 Legenda por Sônia Ruberti